Queres vir ao bungalow? Tô cansado desse flow Chuva Que eu sou É o ali diretamente do caixão mais próximo Eu já vivi duas vidas após dois crematórios E se isto é piche-speque ou fiz moeque de prepósito Mais escuro que o bitch-bleque a dar-te as beques no velório Enterrei a minha alma na companhia da Amália Temos os dois o mesmo faro, o fato que alfa-me inala Não queria ser moldado ao caixão, nem de composição Ou ficas em forma ou dá-tua Este som é para quem se ilude com lugares garantidos Sinceramente só estás a jogar play com o polegar partido Está na hora de soares como o suei Para ter a minha lírica, criar assassina Faz de lendas, lengas, lengas visto Convido-te a ti A vires ao bungalow Isto é o cão de Andalú Para veres quem me banalizou Este é tu onde eu sou nuco Para ser minha infância ouvi Ou ficas em forma ou dá-tua Isto é o gesto mais indigesto Isto é o gesto mais indigesto Isto é o gesto mais indigesto Aquele que eu vejo e que eu detesto Para esta merda que eu não presto Dá-me o grinder Dá-me o grinder Dá-me o grinder Dá-me o weed Com o jubafé de cristais E quanto às putas que vão vindo É um pirafe Nada mais Eu quero é pussies e bom vinho Levo a Lucy para o Mingo Trago a Fanny só para fazer rudiz E nos quintais Sou Al Capone a captar o descaptável A bater em alta cilindrada Mais que o eagle na Jamaica Da weasel com mais caias Perfeta que não maia Em cavacar o cavaco que só desmaia Maia Mas nunca mais Mais que uma vez Vais ver que vês Que assim que a falha enorme É uma forma de perderes a confiança E eu Nariz empinado Assim que ela avança Para ser feliz e pinado Não sou Dom Juan Sou mais Dom Simon Prefiro apanhar a puta Do que pôr a puta apanhado do dom Mais funcional que o postiga na seleção É intencional quando estiga com tanta convicção Isto é o gesto mais indigesto Isto é o gesto mais indigesto Isto é o gesto mais indigesto Ou ficas em forma ou das o Isto é o gesto mais indigesto Qual? Daquilo que eu vejo e que eu detesto Ah Para esta merda que eu não presto Ou ficas em forma ou das o time Para acordares e sentires-te bem Em sítios mais comuns do que lugares A tocares por um vinho tem Mas que tem vinho para comungares Por isso vem Reza sem Maria Diz Ave César em replay Amén Como a Ripley Sem o alienígena Ouves rock na floresta Só para seres mais indígena Mas ao teu jean fiz um hackman E agora ris-te-na Esperança de não me veres Mas viste-me a passar por ti Entre o Poutine e o Houdini Now you see me Por isso tremes Como um Poutine e Bumfini Shim Como o Sub-Zero Combate mortal Machés imortal Eu te zeplo Cabeças no ar Rolam como patins em linha Linhas fazem ping E ao domingo Estás na caminha O Elder's Cross Está em mod blazer Sem camisinha Mulheres ao colo São raspadinhas Para rapidinha Dinhas Que vira o pangalou Armado em Magali Tercomano megalou Que fez de ti javali A tua lírica entalou Mas sentiste um L alívio Ao reparares que és fictício Como o espírito natalício Aleluia Já nasceu o Salvador da Unesco Que pinta um fresco Com um cenário mais burlesco Que incesto Foto com o meu irmão Para criar pais tios E dou à luz Rap retardado Para ter mais views Isto é o gesto Mais indigesto Isto é o gesto Mais indigesto Isto é o gesto Mais indigesto Ou ficas em forma Ou dás o Isto é o gesto Mais indigesto Daquele que eu vejo E que eu detesto Para esta merda Que eu não presto Ou ficas em forma Ou dás o Ou dás o Ou dás o Ou dás o Ou dás o